E aí, meus queridos! Eu sou o Daniel Barra, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje a gente vai falar sobre barba, sobre fases da barba. O que vai acontecer a partir do momento que você resolve deixar crescer até quando ela já estiver grande e você tiver que cuidar um pouquinho dela pra ela ficar bem legal. Vamos lá? Meus caros, muita gente pergunta o que é ter uma barba. É, tem muita gente que quer deixar a barba crescer e acha que vai dar muito trabalho. Será que vai? A resposta é não necessariamente. Dá pra ter uma barba de uma forma muito simples, dá pra ter produtos que não são tão caros e tudo começa no momento que você decide, quero ter barba. Galera, a barba, ela coça sim até os 20 dias. Isso porque os pelos da barba, eles estão rompendo a pele. E isso daí irrita, não tem jeito. Uma forma de amenizar é usar um pós-barba, usar uma loção pra tirar a irritação da pele. E depois dos 20 dias, só alegria. Uma dica bacana é, você nesse início só dá uma limpada aqui embaixo, limpar aqui em cima também. Cuidado, não entre muito na parte de baixo, que pode ser que isso daqui seja usado na tua barba. Seja um material interessante pro desenho da tua barba, que talvez você ainda não saiba qual é. E a mesma coisa aqui em cima. Então tire só a parte mais próxima da bochecha, que talvez o barbeiro precise usar esse material daqui. A sua barba tá crescendo. A gente já passou dos 20 dias, chegamos aos 30 dias. A sua barba ainda não precisa de produtos específicos, porque os fios, eles ainda estão muito curtos. Os produtos pra barba, eles têm a função de limpar sem maltratar a barba, sem acelerar o processo de desidratação. Por isso que os produtos pra barba são específicos pra barbas, porque a pele do rosto, ela tem pH específico, os pelos da barba, eles têm estrutura diferente tanto o cabelo e por aí vai. Então por isso os produtos, eles são sim relevantes. Beleza, passamos de 30 dias, estamos chegando ali em dois meses, a barba já passou de dois centímetros. Olha só, a minha barba, chega perto, ela tem mais do que dois centímetros, a minha barba é uma barba média. Ela deixou de ser pequena, é uma barba média e daqui a pouco ela vai ser uma barba grande. Claro, se eu quiser deixar, se você quiser que a sua barba fique. Então quando a gente tá com dois meses de barba, sim, os produtos pra barba aí eles começam a ser relevantes. E quais são os produtos, qual é a função e como eu uso cada um deles? Os produtos principais pra barba são óleo pra barba, balme pra barba e shampoo pra barba. Não necessariamente nessa ordem, todos são importantes. O balme tem a função de hidratar a barba. É, porque o seu fio da barba, ele já tá comprido e a oleosidade da pele não é suficiente pra entregar a oleosidade e a hidratação que o pelo precisa até a ponta. Então, o balme, ele tem a função de hidratar, o óleo tem a função de preservar essa hidratação, criando uma película, uma proteção pra que essa hidratação seja mantida. E o shampoo pra barba tem a mesma função do shampoo pra cabelo, só que pra barba, com propriedades diferentes, respeitando a pele do rosto, o fio da tua barba. Ressalva, nunca use sabonete, aquele sabonete que se usa pro teu corpo aqui, bom, até o mês tá tranquilo. Quando chegou no segundo mês, não faça isso porque a sua barba vai ficar uma palha. Você não quer isso, sua namorada, sua esposa também não querem isso, sua filha menos ainda, senão vai ficar uma barba irritante. Não use shampoo de cabelo, porque, porra, pensa no shampoo de cabelo, principalmente, os homens são muito práticos no shampoo de cabelo e usam um shampoo que é 2 em 1, então ele é até 3 em 1. Condicionador, shampoo e com a ação anti-caspa. Então, é um shampoo com ação abrasiva muito forte e específico pro cabelo. Então, a tua barba vai ficar ressecada se você usar um shampoo como esse. Eu já fiz isso no começo da minha barba e não foi legal, ficou horrível. Então, galera, vamos recapitular quais são as fases iniciais até a barba média. A barba, até os 20 dias, ela vai coçar, ela ainda tem 1 centímetro, talvez nem isso, e depois ela fica tranquila, a pele, ela irrita menos. Só que, até os 20 dias, eu sugiro que você faça só um pré-desenho e vá ao barbeiro e explique pra ele o que você imagina da tua barba. Vá no barbeiro que você confia, um cara que já cortava o seu cabelo antes, pra que a opinião dele também seja usada na tua decisão. Você leva fotos de barba que você achar legal e o barbeiro vai colocar a opinião dele junto a isso daí. Ele pode falar, poxa, essa barba vai ficar realmente muito legal com você, essa não fica. E a partir daí ele pode dar um desenho preliminar pra tua barba já crescer mais bacana, mais bonita, com uma cara bacana, do jeito que você espera. Chegou no segundo mês, o que a gente vai fazer? O teu barbeiro já vai ter material pra desenhar uma barba bem mais próxima do que você quer. E nesse momento você começa, de fato, a usar produtos pra barba. Os produtos pra barba, eles têm um preço um pouquinho acima do custo do shampoo convencional, pra cabelo, de saborente pro corpo. Então algumas pessoas podem querer saber de produtos alternativos, e vamos aos produtos alternativos. Óleo, dá pra fazer óleo caseiro, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Shampoo, você pode usar um shampoo mais suave, então a recomendação é shampoo de bebê pra barba. Também fizemos um vídeo sobre isso, vou deixar o link aqui embaixo também. Ah, Daniel, mas a minha barba eu não quero que ela pare no tamanho médio, eu quero que ela fique muito grande. Então, esses produtos que eu falei pra vocês, esses produtos alternativos, talvez não deem conta de uma barba tão grande. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai aceitar que ela não fique com a hidratação ideal, ou a gente aprende um tamanho que esses produtos dão conta, e a gente vai deixando ela um pouco menor. Cara, essas dicas que eu tô dando aqui, elas não servem pra todas as barbas da mesma forma. Então, é experimentação, você faz, vê se ficou legal, vê se ficou hidratada, e por aí vai. Galera, refiz o vídeo, a ideia era deixar ele mais compacto, mas acho que ele ficou mais completo. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam. Esse canal aqui não é só sobre barba, mas eu resolvi fazer esse vídeo em homenagem ao vídeo que já teve mais visualizações. Então, eu vou deixar o link dele aqui embaixo também pra você. Se você ainda não viu e você fala depois pra mim, qual foi os vídeos que você mais gostou. se foi esse ou se foi a primeira versão. Beleza? Vem até aqui, então deixa um like, compartilha esse vídeo com todo mundo que tá começando a deixar a barba crescer, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande!